Bom pessoal, vamos reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui do canal Revista Oeste, trazendo as notícias da semana que não são nada agradáveis, né? Eles estão tentando parar de todo jeito o ex-presidente Bolsonaro, estão com muito medo. A realidade é que estão com muito medo do ex-presidente Bolsonaro, com medo do que ele pode fazer nessas eleições municipais e com medo também do que pode acontecer, né? A avalanche que pode acontecer em 2026. Então estão tentando se prevenir desde já, calando, tirando o ex-presidente de cena, pelo menos é o que parece que está acontecendo, né? Uma pessoa com pouco de noção, ela enxerga o que realmente está acontecendo aí nos bastidores do nosso cenário político. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, o link está na descrição e vamos lá ver esse vídeo. Bom, revela que no Brasil o golpe é gravado com o fotógrafo oficial na sala, com o PowerPoint, com transmissão, com um aparato de câmeras. Impressionante, né? Impressionante, né? Impressionante o golpe do presidente Bolsonaro. É inacreditável, né? Claro que a notícia de ontem já correu, né? Aqui os portais de notícias dos Estados Unidos, né? Jornalistas independentes já comentando o absurdo, muitos já falando. Eu até retuitei um jornalista importante ontem, dizendo a manchete dele foi simplesmente A democracia no Brasil está morta. Assim. Então, Paula, o que nós estamos vendo é aquilo que nós estamos, de certa maneira, antecipando desde o final das eleições de 2022, porque é a cartilha que seguiu, que foi seguida aqui nos Estados Unidos contra o presidente Donald Trump e que até hoje, quatro anos depois da eleição conturbada de 2020, ainda tentam prender o presidente Donald Trump, porque a força política dele ainda é gigantesca, como é a força política do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, o Piotr estava falando, né? Sobre a censura e a liberdade artística, né? A censura diante do documentário da Brasil Paralelo. Piotr, liberdade artística, ela só é válida quando jogam futebol com a cabeça, né? Com uma réplica da cabeça do presidente Bolsonaro, ou então quando há encenação para filmes e peças publicitárias ou, enfim, de teatro, uma encenação do assassinato do presidente Bolsonaro numa motociata. Aí é liberdade artística, aí é liberdade de expressão, né? Paula, o que me impressiona é a falta de liberdade de expressão no Brasil, né? Eu vou trazer, peço até para que a nossa audiência entre depois na internet e coloque ali, ADI 4451, relator Alexandre de Moraes. E salvem, salvem esse arquivo, salvem essa decisão sobre liberdade de expressão do Alexandre de Moraes em 21 de junho de 2018. É uma decisão impressionantemente bem embasada na Constituição que protege a liberdade de expressão e o debate no Brasil. Um trechinho dela, o quinto ponto da decisão dele, que era o relator dessa ADI, diz o seguinte, O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Fecho aspas para o ministro Alexandre de Moraes, que hoje é vítima, investigador, juiz, e como o nosso mestre Augusto Nunes disse, também pensa que a toga é uma coroa na cabeça. É, como bem lembrou, essa decisão que você citou foi por unanimidade. Isso aí é um detalhe importante que precisa ser lembrado aqui para quem nos acompanha. Carlo Caut, muito boa noite. Dobradinha de Oeste Sem Filtro hoje, hein? Seja muito bem-vindo. Antes de te ouvir, eu vou pedir para a produção exibir mais um trecho dessa reunião que foi realizada em julho de 2022, em que Bolsonaro negou o uso das Forças Armadas para realizar um golpe de Estado. Nós vamos esperar chegar 20, 20, 20, 40, passar... Por que se não tiver que ir para o ministro? E não é que o ministro tem força, não, c******. Não é da ti, meu irmão. Falei, Sérgio, o pessoal quer até morrer, pega fogo, aí, metra... Não é isso, c******. Daqui para frente, eu quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não falar, vai ter que falar com a minha pôr. Quem também quer falar? Se a presidente da ONU é errado, pôr. Agora não. Se a gente tiver no momento, vai mentir o que eu vou mostrar, não vão querer pago com esse ministro. E aí, Carlo, o que te chama a atenção nessa reunião que foi divulgada hoje, nessa reunião com Bolsonaro e ministros de Estado, lá de julho de 2022? As frases, as frases ditas pelo presidente Bolsonaro, que disse claramente que não quer um golpe de Estado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pioto. Boa noite, Ana. Boa noite, Mestre Alexandre. Boa noite ao nosso público. Eu vou só pegar um trecho. Estou lendo aqui a transcrição da reunião do presidente Bolsonaro. Eu só queria ler esse trecho. Abre aspas. Ninguém quer virar a mesa. Ninguém quer dar o golpe. Ninguém quer botar a tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Mas nós estamos vendo o que está acontecendo. Vamos esperar o que? Todo mundo vai e fecha aspas. Agora, seria a primeira vez na história que alguém que fale ninguém quer dar o golpe seja incriminado por querer dar um golpe. É só num país do avesso, como está sendo o Brasil. Em qual lugar do mundo alguém que diz que não quer uma mudança radical do sistema político-institucional pode ser acusado exatamente do oposto do que está falando? E colaboradores serem presos, presidentes do maior partido do Brasil, como o Valdemar da Costa Neto, ainda estar preso após um dia, sendo que bandidos, reincidentes, já pluricondenados, que após poucas horas na prisão, ou nem na prisão, na delegacia, acabam saindo e reincidindo e cometendo outros crimes. E o presidente do maior partido do Brasil está ainda preso em prisão, sem até o momento saber quais são as acusações formais, nem sequer passar por audiência de custódia. Temos também decisões que dariam vingança aos céus e aos deuses do direito em qualquer país civilizado do mundo, como a proibição dos advogados de Bolsonaro e de Valdemar e de outras partes se falarem. Algo talmente absurdo que a própria OAB, que francamente já foi tímida demais com aquilo que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, até a própria OAB teve que se manifestar, foi forçada a se manifestar considerando o tamanho do absurdo. Então é evidente que cada dia a mais que passa, cada informação nova que temos, esse vídeo comprova que não existe nada que justifique o que ocorreu ontem, a operação que ocorreu ontem. Interessante, eu me lembro de outro vídeo também que foi divulgado durante a pandemia de uma reunião de gabinete do presidente Bolsonaro, quando o Supremo Tribunal Federal acusou, não me lembro nem qual era a acusação esdrúxula que foi na época, e o vídeo também foi, Bolsonaro tinha sido acusado de alguma prevaricação e mostrou que não era nada disso. Há uma reunião de gabinete em que o Bolsonaro dava até um certo, ou anda assim, uma chamada de atenção para o então ministro Sérgio Moro, e não tinha nada disso. Inclusive, depois daquele vídeo, Bolsonaro ganhou ainda mais popularidade. Então, mais uma vez, toda vez que temos acesso às provas, acesso aos vídeos, e de novo, junto ao Alexandre e ao Piotr, no pedido de divulgar o vídeo integral do que aconteceu em Roma, toda vez que o povo sabe o que aconteceu e que não temos informações sob sigilo eterno, o que é mais um absurdo que o Supremo está cometendo, cada vez mais sabemos o que está acontecendo e o que não está acontecendo, e como essas operações são, de fato, inconsistentes do ponto de vista jurídico. E só para terminar, Paula, a razão de tudo isso, evidentemente, é o medo. É o medo daquilo que vai acontecer nas eleições de 2024, nas eleições municipais, onde o PT vai ser derrotado duramente mais uma vez. O Lula terá problemas de manter o controle lá em Brasília, de um Congresso cada vez mais hostil ao presidente que sente a enfraquecimento do inquilino do Palácio do Planalto. E a prisão de Valdemar da Costa Neto e a tentativa de enfraquecimento de Bolsonaro nada mais são que uma tentativa do Supremo Tribunal Federal de influenciar essas eleições da pior forma possível, ou seja, eliminando não o possível candidato, que o Bolsonaro está inelegível, mas quem, viajando pelo Brasil, poderia influenciar essas eleições, levando a candidaturas locais para a vitória, porque Bolsonaro é o maior cabo eleitoral hoje existente no Brasil. Então, por isso que é inconcebível o fato que Bolsonaro não possa se comunicar com o presidente do seu partido e nem os advogados, não existe um negócio desse. Então, as palavras que podem definir o que está acontecendo hoje são inconsistência jurídica nesse documento e medo, por parte de Brasília, daquilo que pode acontecer nas eleições municipais. Afinal... Pois é, pessoal, todo mundo que tem um pouquinho disso aqui sabe também que é medo. Eles estão agindo por medo, descobriram a popularidade do ex-presidente, descobriram que só aumenta a cada dia que passa, cada vez que o Barbudinho bate, ô, minhas lives tem passarinho, não sei o quê, minhas lives, não sei o quê, né? Só que não adiantou nada as lives dele ter passarinho, ter não sei o que lá, ter milhões de reais gastos. não teve resultado algum, ele ter passarinho, ter um monte de coisa, não tinha ninguém para assistir ele. Aí ele pega, constrange as pessoas para ir, ele não, né? Manda alguém constranger as pessoas para ir no seu evento essa semana, não vai ninguém e o Bolsonaro vai em outro lugar sem convidar, sem marcar, sem nada, né? Encheu de pessoa para ver o cara. Pô, os caras ficaram malucos, viram a live dele e ficaram malucos, não pode, esse cara não pode continuar desse jeito, a gente tem que achar alguma maneira de parar ele. E agora estão tentando, né, encontrar algo que possa fazer com que o Bolsonaro pare e o único jeito que eles acharam é prendendo o ex-presidente. vão fazer o impossível para que isso aconteça, né, galera? Vão fazer o impossível para que isso aconteça, vão plantar a prova, vão caçar, vão furar buraco, mas eu acredito sim que eles vão conseguir, infelizmente, infelizmente, prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu fico imaginando, assim, o nível de crueldade que essas pessoas têm, né? Não aceitar a oposição, não aceitar que você tenha uma concorrência, gente, não é um mercado, né, onde você não aceita uma concorrência, você vai lá e compra o mercado do cara, compra o comércio dele, e tá tudo bem, os dois saíram felizes. Não, é um jogo. Olha, no jogo, só um lado pode marcar gol, o outro, se fizer um gol, é anulado. Ah, teve pênalti? Não, o pênalti tem que ser anulado. O VAR só funciona para um lado, não tem VAR, né? O VAR é o nosso juiz, o juiz faz parte do time da esquerda. Tudo contribui para o time da esquerda. O outro lado só tá lá em campo só para dizer que ele tá lá. O que que se caracteriza isso para vocês? Qual é o nome do regime que é dado para um país que é desse jeito?